Mas o vento, o que há por dentro, desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo, nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus, tão meus, que peço Os versos meus, tão seu, que me esperem que os aceitem Mas eu digo que eu sou o antigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante É mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Os versos seus, tão meus, que peço Os versos meus, tão seu, que esperem que os aceitem Sem paz, eu digo que eu sou o antigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante Olá! Nos faz o vento, o que há por dentro, desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo, nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus, tão meus, que peço Os versos meus, tão meus, que esperem que os aceitem Em paz, eu digo que eu sou o antigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante Em paz, eu digo que eu sou o antigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante Distante de dom, em nono, barem de dom, adeberam barão O ano Amém